Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, por comentar ordens dos engenheiros, na pessoa do Conselho de Associação de Estatório-Geral, também da Coordenadora do Gabinete de Serviços Jurídicos, e dizer que neste momento estamos num momento de especialidade, por isso estamos mesmo nesse momento de tentar fazer algumas melhorias, e é esse o ponto essencial para estas eleições na especialidade, é perceber onde é que este diploma, que já foi votado na Generalidade, mas que ainda vai ter a sua votação final global, ainda vai ter propostas de alteração, pode ser melhorado. Em primeiro lugar, sublinhar que da parte das ordens dos engenheiros, em relação à proposta que aqui está a ser apresentada, existe, digamos assim, com esta versão atual, uma consonância geral em relação aos principais temas, e que isso para nós, desde já, é importante. Naturalmente, as questões que são aqui colocadas, vamos olhar para elas, vamos analisá-las, seria importante, por isso, ficar um documento também com essas propostas, para podermos também fazer essas análises e trabalhar nessas eventuais propostas de alteração. Outra nota da parte do Grupo de Unidade do Partido Socialista é reconhecer a importância que a Ordem dos Engenheiros tem para a sociedade, como garante de um conjunto de matérias em nome do Estado, e na Assembleia da República também somos, em diversas matérias, pessoas que percebem isso na prática, porque em várias comissões, em várias matérias, aparecem consecutivamente os parceiros da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros também, como avalizar um conjunto de matérias técnicas, além, naturalmente, daquelas que são as questões da profissão. Isso para nós é importante. Esta matéria, desta proposta de alteração, tem um conjunto de pontos essenciais, naturalmente, sempre colocando o interesse público e a defesa do interesse público em primeiro lugar, mas aquela que é o combate à precariedade, aquela que é a separação da regulação de outras funções, também a questão das atividades reservadas, notícias reservadas, sei que na Ordem dos Engenheiros também há matérias com outras ordens, mas isto também é importante percebermos, algumas restrições, contudo, voltaremos a sublinhar que este é o momento da especialidade, é o momento de recolhermos também aquelas que são as posições da Ordem para a especialidade, naturalmente, percebemos da parte da Ordem dos Engenheiros, já que um grande trabalho com o Governo para esta proposta já estar muito em linha com aquela que é a visão também da Ordem dos Engenheiros da defesa do interesse público, qualquer das formas, há aqui matérias que ainda percebemos, que são importantes a analisar, até no ponto de vista que somos sensíveis a matéria de concorrência internacional, a importância também de defender os engenheiros a nível da concorrência internacional, quando estamos a falar com os polícias internacionais, por exemplo, percebemos claramente que, na casa dos engenheiros, as especialidades são muito importantes, um engenheiro civil não é um engenheiro eletrotécnico, um engenheiro de minas não é um engenheiro químico, um engenheiro informático não é um engenheiro mecânico, para não continuar com outras especialidades, por isso a área das especialidades é muito importante e também estamos disponíveis para olhar para esse tema e trabalhar nesse tema, procurar qual é a melhor solução para responder a estas questões que a Ordem dos Engenheiros que nos colocou, percebendo que nesta profissão, em particular, a distância das especialidades é muito significativa e são profissões que acabam por ser totalmente diferentes, o exercício das suas profissões, porque são matérias totalmente diferentes que estão em cima da mesa. Por isso, naturalmente, voltar a reforçar da parte do Grupo Planeta do Partido Socialista a disponibilidade para trabalhar este diploma, fazer alguns acertos que sejam para melhorar o interesse público, que eu julgo que é isso que a Ordem dos Engenheiros nos coloca, que nos tem habituado a colocar o interesse público como ponto essencial, naquela que é a qualidade do exercício e da profissão de engenharia do nosso país, que é reconhecidamente de bastante qualidade a nível internacional e a Ordem dos Engenheiros sempre tem empolgado por isso. Muito obrigado.